E homem persegue, mata outro na porta de casa noturna em Aparecida de Goiânia. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento. Além do assassino, outras pessoas também foram presas. Deixa eu chamar a Larissa Dourado aqui, que ela vai contar mais detalhes dessa história. A gente viu ali as imagens impressionantes, né Larissa? O que teria acontecido? Olha, Nayara, essa confusão aconteceu no dia 22. Essas equipes do 8º Batalhão aqui de Aparecida começaram ali, junto com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, a investigar, a ter mais informações a respeito desse crime. Inclusive, devido a essa câmera de segurança, foi possível ver o momento em que um desses homens aí preso, ele foi até a vítima e atirou diversas vezes. Além dessa pessoa que morreu, um outro homem também ficou ferido e foi levado para o Hospital de Urgências aqui de Aparecida. Ao meu lado aqui o 2º Tenente Araújo, aqui do 8º Batalhão, que vai trazer mais informações. Bom dia para o senhor, Tenente. Conta para a gente como é que foi esse desenrolar. A gente vê a câmera de segurança do lado de fora, o ataque, o momento dos disparos, mas teve uma confusão antes. Bom dia, justamente. Esse homicídio aconteceu na madrugada de domingo, numa casa de show aqui no bairro Independência e Aparecida de Goiânia. As informações que a gente levantamos deu-se por conta de que essa confusão iniciou-se dentro dessa casa de show e se estendeu para o lado de fora, né? E aí esses indivíduos, nessa confusão lá, apareceu esse indivíduo que estava portando uma arma de fogo e esses indivíduos envolvidos nessa confusão eram amigos dele, né? E aí ele sacou esse armamento e efetuou vários disparos contra esses indivíduos, sendo que um veio a óbito no local e o outro foi conduzido ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, onde foi atendido e se encontra por lá. Certo. E aí, qual teria sido o motivo? Eles explicaram como é que foi essa confusão dentro da casa noturna? Olha, segundo as informações que a gente levantamos aqui, o motivo foi cachaça. Beberam muito, volta das três da manhã, já estavam todos embriagados, né? E por motivo fútil começaram essa confusão e acabou culminando aí com esse homicídio. Como é que foi o trabalho da polícia para conseguir chegar até todos esses envolvidos, inclusive no atirador? É, de posse das informações desse homicídio, o segundo comando regional e o comando do oitavo batalhão determinou as equipes de inteligência, tanto do oitavo batalhão como do segundo CRPM, a agência de inteligência regional, começaram de imediato a levantar informações. E fizeram um excelente trabalho, que culminou ontem com a prisão desses indivíduos, né? Do autor desse homicídio e dessa lesão corporal que aconteceu na madrugada de domingo. Além dele, outras cinco pessoas também foram presas, inclusive uma mulher, né? Justamente. A primeira a ter sido presa foi essa mulher. Através das informações colhidas com essa mulher é que a gente conseguiu chegar a esses outros autores, né? Somente o Marcos, que quem efetou os disparos, foi autuado pelo crime de homicídio e lesão corporal. As demais pessoas entraram aí na ocorrência como testemunhas e o rapaz que possivelmente teria emprestado essa arma para o Marcos não foi identificado ainda. Posteriormente, depois com as investigações, será aí talvez também preso por ter emprestado essa arma que acabou com essa tragédia, com esse homicídio. E existe a informação de que esse atirador também estava tentando fugir, ele estava se preparando já ali? Justamente. É o momento que ele foi preso ontem, ele trabalha lá na empresa Jorge Costa, distribuição, ele estava pegando um acerto e segundo ele, ele ia embora para o Tocantins, né? Porque todos eles envolvidos nessa confusão são oriundos do estado de Tocantins. Já tinha alguma passagem? Não, até o momento não tinha nenhuma passagem. Tá certo. Muito obrigada, então, tenente Araújo. Então, o trabalho da polícia militar, né, Nayara, mostrando aí o resultado rápido, né? Pouco mais de 24 horas conseguindo chegar até o autor dos disparos que infelizmente matou um homem que não teve a identidade ainda revelada, está sendo identificado. E essa outra pessoa que foi levada para o hospital aqui de urgência já aparecida, um trabalho para conseguir aí acabar com isso. E se não fosse esse trabalho rápido da polícia, a gente sabe muito bem que esse homem iria embora para o Tocantins, né? Esse suspeito e ficaria aí em liberdade, infelizmente. Pois é, já estava pronto, né, Larissa? Já estava pronto para fugir, estava com dinheirinho, enfim. Ia fazer isso, mas a polícia, como sempre, muito mais ágil do que os bandidos. Graças a Deus, a gente tem uma polícia incrível aqui em Goiás. Obrigada, viu, Larissa? Obrigada aí também ao tenente pelas informações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.